Eu incluo a parte do nosso pronunciamento com muita satisfação e dando prosseguimento, senhor presidente, eu quero falar da resposta que deu Anne Graham, numa entrevista, num programa de televisão, quando ela foi perguntada, por que Deus permitiu algo assim tão horrível? Ela responde dessa forma, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós, por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair das nossas vidas, sendo um cavaleiro como Deus é, creio que calmamente nos deixou, como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco. Eu creio que tudo começou, continuou a senhora Graham, desde que Madeline O'Hare, uma ateísta, se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia nos ensina, deputado Peronde, que não devemos matar, não devemos roubar, e devemos amar o nosso próximo com a nós próprios, e nós concordamos que as Bíblias fossem tiradas das escolas, disse a senhora Graham. Logo depois, o doutor Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós dissemos, um perito neste assunto deve saber o que está falando, e concordamos com ele. O filho do doutor Spock depois cometeu suicídio. Depois alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares, então, decidiram que nenhum professor em suas escolas devia tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, corrigir, dar socos, humilhar, chutar, e nós concordamos com tudo. E ela continua. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos seus pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa e escolar, muito sabido, disse que como rapazes serão sempre rapazes e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantos preservativos, tantas camisinhas, quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, está tudo bem. E ela continua. Depois, alguns dos nossos políticos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, continuou a senhora Grand Lutz, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. A indústria de entretenimento, então, disse, vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência, sexo ilícito, vamos gravar músicas que estimulem o estupro, drogas, assassínio, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isto é apenas diversão. Agora, nós estamos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, continua a senhora Grand, iremos facilmente compreender que nós estamos colhendo exatamente tudo aquilo que temos semeado. Concluo, senhor presidente, solidarizando-me com os familiares das vítimas de 11 de setembro de 2001, do atentado ao World Trade Center em Nova York, do atentado ao Pentágono na Virgínia e das vítimas do avião que caiu na Pensilvânia. Me solidarizo em especial com as famílias dos cinco brasileiros mortos nos atentados de 11 de setembro, sendo eles Sandra Fajardo Smith, Ivan Quirilos Barbosa, Anne Marie Ferreira, Newton Fernão Cunha e Claudino Braga. Por fim, me solidarizo com os familiares de todos os soldados que perderam suas vidas na guerra ao terror nos últimos anos e com os familiares de vítimas do terrorismo e com os sobreviventes de atentados em todo o mundo. E aqui destaco a família do saudoso, doutor Sérgio Vieira de Mello, que em missão de paz da ONU, em agosto de 2003, morreu ajudando a reconstruir o Iraque. Finalizo, senhor presidente, mais uma vez, clamando desta tribuna a vossas excelências, que compõem o Parlamento brasileiro, que fazem desta casa a ressonância da voz do povo e uma casa que tem demonstrado especial sensibilidade com os destinos do nosso país. Eu os conclamo para que nós enfrentemos essa discussão, promovamos o desarquivamento de projetos de lei que estão engavetados já, que versam sobre esse tema do terrorismo e que protejamos as nossas crianças e as futuras gerações. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena. E vossa excelência, com a serenidade e com a firmeza com que apresenta suas ideias, coloca um aspecto importante de que a xenofobia, a prepotência, a insegurança, o medo, podem ser também um elemento para que nós pensemos na questão da realização plena da democracia, que é o exercício pleno da cidadania, com a transparência, com a participação e com a efetiva participação no processo democrático através da universalização da educação, da saúde e da segurança pública de qualidade para todos. concluído. Obrigado. 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 Obrigado.